O que é o ciclone que atinge a faixa litorânea do Rio Grande do Sul, subindo para 226 mil o número de gaúchos que estão sem energia elétrica. Nós seguimos atualizando estes dados, porque o ciclone registra, neste momento, casas destelhadas, árvores caídas e moradores já fora de casa. Isso no sul do estado, em Rio Grande. Já, já, nós iremos trazer todos os detalhes destes impactos que o ciclone está causando. O ciclone Iaquecã já começa, então, a contabilizar os primeiros efeitos provocados no sul do Brasil. 11 graus na capital dos gaúchos, pancadas leves de chuva. A gente está de olho no ciclone. Nesse momento, ele segue atuando na faixa litorânea do Rio Grande do Sul. A última atualização, agora, às 23 horas, confirma que ele segue atuando sob a Lagoa dos Patos e também no litoral gaúcho. Gaúcho, ali, desde lá da região de Rio Grande até a região de Tramandaí, em Bé. E fica estacionado por ali, está estacionado por ali há algumas horas. A gente segue de olho, porque as próximas 24 horas segue sob atenção, né? A Defesa Civil Gaúcha solicita à população atenção, sobretudo, devido aos transtornos, né? Do forte vento que atinge grande parte das cidades, principalmente aqui da grande Porto Alegre, Serra e Litoral. 23 horas, 6 minutos. Vamos atualizar as notícias do momento. Leia em osul.com.br Tribunal Superior Eleitoral firma acordo com o Telegram contra a fake news nas eleições. A Assembleia Legislativa aprova mudanças na lei do teto de gastos no Rio Grande do Sul. Senado aprova medida provisória sobre setor aéreo, mas ainda vai analisar bagagem grátis. Mãe e filho estão entre 11 mortos em acidente em Mato Grosso. Com dois gols, GD Nilson Inter vence o independente de Medellín e assume a liderança na Sul-Americana. Exportações do agronegócio gaúcho crescem 29% no primeiro quadrimestre. Deputados paulista caçam direitos políticos de Arthur Duval, que fica inelegível por oito anos. Santa Casa de Porto Alegre precisa de doações de sangue com urgência. Ciclone faz vítimas no Rio Grande do Sul e no Uruguai e a Defesa Civil pede que a população não saia de casa. Confira os locais de vacinação contra gripe, sarampo e covid nesta quarta em Porto Alegre. Agora no portal osul.com.br Rádio Pampa, a grande voz.